E aí, galerinha apaixonada por ferramentas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer aquela mendigagem de cada dia, que é onde eu peço de forma descontraída que vocês me ajudem a bater a importantíssima meta de mil likes nesse vídeo. Então, galerinha, capricha o dedo no like. E você que ainda não é inscrito no canal, me dê esse apoio, me dê essa moralzinha aí. Se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu aviso que temos rifas em aberto aqui no canal, se alguém quiser participar, links na descrição do vídeo. Mas chega de conversa fiada, vem comigo! Então, Stulleyros, o produtinho bem varonil que vamos conhecer hoje é a nova Serra Tico-Tico à bateria 20V da marca Stulley. Se alguém tiver interesse em adquirir esse produto, tem link para a compra na descrição do vídeo, no site parceiraça aqui do canal, Dutra Máquinas. E quando vocês adquirirem essa serra, ela vai vir exatamente do jeito que vocês estão vendo agora. A Serra Tico-Tico, uma bateria de 2A com encaixe tipo slide, a sua maleta e um carregador bivolt automático, com o tempo estimado de recarga da bateria de 120 minutos, ou seja, é um carregamento lento. Também acompanha uma lâmina para corte rápido em madeira. Aqui temos o seu modelo. E agora temos a vantagem de poder compartilhar essa bateria com outras ferramentas da gama. Então agora só está faltando a Stulley vender a versão solo dos seus produtos. E além da bateria de 2A que vem nela, também temos a opção de bateria com maior amperagem, 4A. E essa serra Tico-Tico é uma das mais baratas da categoria. A gente até encontra alguma coisa mais barata, porém vai ser um pouco inferior. Possui velocidade variável com freio instantâneo. Ação pendular para cortes mais agressivos. Botão trava para não haver disparo acidental da ferramenta. Barra de proteção em ambas as laterais. Para que em uso a gente não escorregue os dedos em direção à lâmina. E bem aqui na parte de baixo temos um parafuso onde a gente libera o corte em ângulo, de 0 a 45 graus para ambos os lados. E aqui na parte da frente engate rápido das lâminas, sem o auxílio de chave. Ela possui empunhadura principal emborrachada e esse segundo apoio também emborrachado. E agora vamos a alguns itens que ficou faltando, pois mesmo sendo uma serra de entrada bem que poderia ter. Itens como luz LED, mais ajustes de ação pendular, ajuste rápido do corte em ângulo e a peça adaptadora para aspirador de pó. E por que não uma guia paralela para cortes rápidos? E por último, para não trabalharmos as cegas, LED indicador de nível de carga. E é lógico que eu estou pedindo demais, mas se pelo menos um desses itens que eu estou pedindo viesse, estaria mais do que bom. E eu vou dar um desconto sobre a falta da função sopro. Pois nessa categoria é mosca branca. Então agora vamos às coisas boas, os pontos positivos. É uma serra com uma ótima qualidade de acabamento e construção. Passa uma visão de ser bem robusta. Ela não é pesada, mas também não é leve. Para mim está no peso ideal. A chave Allen que a gente usa para liberar o corte em ângulo está guardada no corpo da ferramenta. E para mim ela está no meio do caminho. Entre as submarcas que são as bem baratas e as premium que são as bem caras. Inclusive o preço dela está bem posicionado dentro disso. Mas chega de blá blá blá. Bora pôr ela no serviço. Pois o que mais interessa é ver se ela cumpre com o que promete. Corte sem ação pendular MDF 12mm. Acho que esse MDF aqui não está muito bom. Vou ter que trocar por outro. Sem ação pendular MDF de 18mm. Agora com a ação pendular. Não sei se vocês conseguiram notar, mas com a ação pendular o corte fica bem mais rápido. Corte em ângulo 45 graus. Agora o teste vai ficar um pouquinho mais sério, cortando madeiras duras. Eucalipto 30mm. Sem ação pendular. Com ação pendular. Com ação pendular. Com ação pendular. Ação pendular ligada. Eucalipto 40 milímetros. Pino 7x7. E a partir de agora vou estar sempre cortando com a ação pendular ligada, pois cortar madeiras duras ou mais grossas sem ação ligada vira um sofrimento. A espessura é 5 milímetros. A madeira não tenho bem certeza qual é. Parece ser eucalipto. Cedro com uma polegada de espessura. Agora exagerando todos os limites. Grápia 35 milímetros de espessura. Troquei de lâmina para ver se melhora a performance. Esgotou a bateria. Como eu falei, 2 amperes é apenas um tiragosto. Vou trocar por outra, só um segundinho. Prosseguindo com a bateria de 4 amperes. Chapa USB bem fininha. Pino 7x5. Então é isso aí, galerinha. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa e que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida sobre essa ferramenta deixe nos comentários. E também não se esqueçam de checar os links na descrição do vídeo. E agora vamos às conclusões. E o que eu tenho para falar para vocês de cara é que não exagerem com essa ferramenta assim como eu acabei de exagerar. Confesso que acabei extrapolando um pouquinho. E essa serra, assim como todas as tico-tico de entrada, não foge a regra. Não são feitas para cortar madeiras duras e grossas, pois onde a gente vai ter o melhor resultado vai ser em chaparias. E talvez exagerando um pouquinho, madeiras duras com no máximo uma polegada de espessura. Então se realmente você precisa ir além disso, eu recomendo uma tico-tico de categoria acima. E por conta da sua única bateria de 2 amperes, vamos nos limitar a um uso leve e eventual. A não ser que adquirirmos bateria extra. Continuo achando que o estágio a mais de ação pendular seria muito bem-vindo. Melhoraria bastante os cortes em madeira dura. Durante o teste ela esquentou bastante e eu achei bem alto os níveis de ruído e vibração. Mas temos que dar um desconto, pois o teste foi bem exagerado. E provavelmente em um teste mais leve, iria melhorar um pouquinho a autonomia da bateria. E agora vamos à pergunta que não quero calar. Se eu recomendo essa ferramenta ou não. E sendo curto e grosso, se vocês respeitarem tudo que eu acabei de falar nesse vídeo, eu a recomendo de olhos fechados. Mas é lógico que essa é apenas a minha humilde opinião. E a partir de agora é com vocês. Comentem livremente o que vocês acharam, se concordam ou discordam de mim. Assim como diria os teletubbies, chegou a hora de dar tchau. Não se esqueça do seu like, do seu comentário e da sua inscrição. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho